Oi meus amores, tudo bem com vocês lindezas? Espero muito que sim, tá começando mais um vídeo pra este canal E já começando o vídeo falando pra vocês pra não ligarem, tá? Porque eu acabei de acordar, por isso que eu tô com essa cara Acabei de acordar não, já fiz várias coisas, né? Mas ainda é de manhã, minha cara fica inchada assim mesmo Mas enfim, lindezas, mais um vídeo pra este canal, vou gravar mais um vlog com vocês hoje Não sei o que vai acontecer no meu dia, né? Hoje é terça-feira, meu intuito é abrir delivery, fazer pronta entrega Mas eu tenho que ir lá no mercado comprar algumas coisas pra mim fazer Tipo, eu preciso de colorau, porque eu preciso fazer massa de salgado Preciso de morango, porque meu morango acabou E o restante tudo tem, tem massa de bolo ainda, tem o recheio Já falei pra vocês que os meus recheios, eles demoram muito pra estragar, muito mesmo, tá? Se você armazenar tudo bonitinho num pote, lacradinho, tudo bonitinho Eles demoram muito pra estragar Na geladeira ele fica até 7, de 7 a 10 dias o recheio na geladeira, tá gente? Perfeitamente perfeito, sem estragar, sem açucarar, sem nada Agora no congelador, no freezer, fica por 90 dias No caso é 3 meses, então dá pra armazenar legalzinho o seu recheio Por mais que você não venda, você consegue guardar tudo bonitinho e usar da outra vez e afins, tá? Bom, como eu falei, hoje é terça-feira, vamos ver o que vai acontecer no vídeo de hoje Vou abrir delivery, vou fazer minhas coisas normalmente Vou mostrar pra vocês a realidade, como que vai ser Se vai ter venda hoje, se não vai ter E enfim, gente, é isso Pretendo abrir o delivery lá pras 2 horas E o pronto entrega também, porque eu tenho que fazer algumas coisas Como eu falei, eu tenho que buscar morango Tenho que fazer massa de salgado Mas o salgado, gente, eu não preciso do salgado pra abrir delivery Porque eu ainda não coloquei Tá? Não coloquei no delivery o salgado, gente Por que eu não coloquei? Porque tá saindo muito rápido a pronta entrega Tá saindo muito, muito mesmo, sabe? Então eu faço salgado e o salgado já sai Não tem tempo, sabe? Pra pôr no delivery E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar um dia Essa semana ainda eu vou tirar um dia E vou produzir muitos salgados Tipo, mais de 300, sabe? E aí sim eu vou conseguir colocar no delivery Porque, gente, a pronta entrega Eu vendo tipo 50, 60 salgados A pronta entrega em um dia Então é muita coisa, né? E pra fazer também, gente Não é tão rapidinho pra fazer Demora, sabe? Vai um tempo Ainda mais se você faz sozinha Vai um tempo pra fazer Pra fazer recheio Pra fazer massa Pra enrolar os salgados Então é um tempo pra fazer tudo isso E aí eu não, até agora Como os salgados Têm saindo muito, muito mesmo Eu não consegui fazer Essa produção gigante Pra deixar armazenado Pro delivery, gente, tá? E aí essa semana Eu tô pensando em fazer isso E colocar no delivery Mas fazer bastante quantidade Pra ficar armazenado Pra mim não precisar Ficar sofrendo, entendeu? Porque delivery é assim, gente É tudo muito rápido Chega o pedido Você já prepara o pedido Quando dá 5 minutos O motoboy já tá na porta esperando Então é tudo muito rápido Eu não sei a certo Quantos minutos a gente tem Pra preparar o pedido Me digam aqui se vocês sabem Tá? Depois que toca Depois que você aceita o pedido Quantos minutos em média Que a gente tem Pra poder preparar Eu não sei a certo Eu já demorei cerca de 15 minutos Pra preparar um pedido E o motoboy ficou esperando E o motoboy ficou esperando Todo esse tempo Entendeu? Então eu não sei a certo Me digam aí Mas basicamente é isso Hoje vai ser um vlog Espero que vocês gostem Se você é novo por aqui O YouTube te recomendou Esse canal Você caiu aqui de paraquedas Aproveita e já se inscreve E fazer parte da minha família Deixe o seu likezão Seu comentário aqui embaixo Que ajuda muito E também me segue no Instagram Que tá passando aqui na telinha E vai tá aqui na descrição do vídeo Tá bom, lindezas? E é isso Falei demais 4 minutos falando com vocês Mas pra Queria falar algumas coisinhas importantes E é isso, beleza? Chega de enrolação E bora pro vídeo então Se inscreva no canal Lindezas, fui lá no mercado como vocês viram Comprei poucas coisas mesmo, só o que eu tinha que comprar pra poder produzir mais coisas, né Fui também comprar colorau, que eu tinha esquecido que tinha acabado meu colorau E eu precisava muito pra poder fazer massa, que é o que dá a corzinha na minha massa de salgado Ah, vou fazer massa de salgado hoje, comprei presunto e queijo, comprei as coisas pra fazer, vou temperar mais frango Hoje, gente, eu vou pegar a noite pra fazer uma produção grande de salgado pra amanhã, entendeu Hoje eu não tenho certeza se eu vou vender salgado, se eu vou conseguir vender Mas eu vou produzir bastante hoje, vou gravar pra vocês, vou produzir muito hoje Pra amanhã ter bastante salgado, tá recheado o meu congelador Tá, e agora eu já fiz almoço, cheguei e fiz almoço, bem simples mesmo, gente Ó, franguinho, esse frango eu, tipo, virei a câmera pra vocês verem melhor, gente Esse franguinho eu meio que fritei ele na panela, cozinhei, né Fiz o cozimento dele com tempero e deixei ele fritar na panela depois que cozinhou Aí tá assim Aí tem o feijãozinho que eu acabei de temperar, refogar O fogão tá sujinho, né, que eu acabei de fazer comida E esse arroz aqui, gente, que eu só esquentei, tá Ele é de ontem, eu só esquentei, a gente vai comer ele mesmo Porque tá tudo tão caro, então não pode estragar nada Tem o meu hoje aqui que eu acabei de fazer E é isso, as crianças estão ali no quarto comendo Dá oi Oi E é isso, e assistindo desenho, gente, ó Desenho da minha infância, nem que a vaca tussa, vocês assistiram? Eu amava esse desenho, gente E aí como a TV dá pra assistir vários e vários filmes As crianças ficam o dia inteiro aqui assistindo filme, gente Ah, vocês também me perguntaram sobre a escola da Esther, o que eu resolvi E, gente, a diretora me ligou aqui ontem Eu tenho que ir lá pra gente ver uma vaga mais perto, né Eu tenho que ir lá essa semana, tá E aí eu atualizo vocês o que vai acontecer com a escola que Se eu vou conseguir outra vaga Mas provavelmente sim, gente, tá Porque ela não tem como ficar sem estudar E é muito longe, até a diretora falou que é muito longe Porque é muito, muito longe daqui mesmo, gente A escola onde ela estuda E vocês me perguntaram também porque eu não coloquei ela na escola mais perto Não coloquei ela na escola mais perto Porque a única escola que cobre aqui a região onde eu moro É essa onde a Esther está Só que aí ela vai ter que ir pra outra Porque essa é muito longe pra gente, entendeu E aí eles vão ter que dar o jeito deles Mas vão ter que mudar ela A diretora mesmo falou pra mim que vão ter que mudar ela Porque é muito longe E o transporte, gente, ficou R$260 e poucos reais, tá Se eu mudar ela de escola e tal Uma escola aqui mais perto, não Aqui pelas redondezas que tem também Que a minha amiga também colocou o filho dela lá Minha amiga tava na mesma escola que a Esther está com os filhos dela Só que aí como era muito longe também Ela teve que mudar Ela conseguiu, correu atrás, conseguiu E eu também tô correndo atrás pra conseguir E aí quando ela mudar pra escola, né Que é aqui pelas redondezas, mas eu não sei onde é Aí a perua vai ser, aí a van escolar, gente Vai ser muito mais barato Muito mesmo R$100 a menos Do que é pra escola que a Esther está, entendeu Aí já ajuda muito Mas enfim, é isso, lindezas Já já eu venho gravar mais pra vocês Eu tenho que fazer algumas coisas Eu venho mostrar pra vocês, tá Música Música Legenda por Sônia Ruberti 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 E as outras coisas Legenda por Sônia Ruberti 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 Fica uma lambança assim mesmo Parece que não vai dar certo Mas pode confiar que vai dar super certo Essa massa aqui, viu? E pensa numa massa elogiada, gente Sequinha Crocante Saborosa Massa perfeita Agora que eu coloquei toda a farinha Só mexer, gente Vou mexer aqui devagarzinho E... Vou mexer aqui devagarzinho pra não dar Ruim E aí, gente, agora é só misturar Até virar massa A gente vai misturar aqui por cerca de 10 minutos, tá? Até dar o ponto que a gente quer Até cozinhar bastante também Porque tem que dar uma cozinhada no fogo Essa massa Gente, ó Depois que eu já mexi tanto aqui Dei meu máximo Claro que ainda falta mexer bastante Só que agora, gente Eu vou levar essa massa aqui Pra uma superfície, tá bom? Pra mim poder É... Como que fala? Amassar ela, né? E é isso Até ficar no ponto Vou desligar o fogo agora Como tá quente Tem que mexer ela ainda quente, tá bom, gente? Então, com ela ainda quente Eu vou levar ela pra uma superfície E vou tacar-lhe pau Gente, agora eu vou jogar minha massa aqui sobre a mesa Gente, vocês ficaram com bastante medo, né? Porque eu tava sovando a massa na mesa de vidro E essa mesa aqui, gente Vocês podem ficar tranquila, tá? Que o vidro dela é um vidro... Ah, esqueci o nome Mas é resistente a essas coisas E é isso Agora é só amassar E aí, gente Acabei de usar a ideia de alguma de vocês Porque queima a mão mesmo Não dá uma queimadinha, né? Se você ficar com a mão muito tempo E aí eu coloquei uma sacola Essa sacola aqui, gente É as sacolas que eu compro Pra poder utilizar na confeitaria, tá? Então elas são novas e limpas E coloquei um pano aqui também Aí agora eu vou sovar essa massa Bom, gente, ó Prontinho Massa já sovada Agora eu vou deixar ela descansar um pouco Enquanto eu faço outras coisas Gente, mostrando pra vocês de pertinho Como ficou a minha massa, ó Ficou assim Bem perfeitona Agora eu vou deixar ela descansando aqui Por um tempo Enquanto eu tenho que fazer outras coisas Queimei meu braço hoje, ó Na panela de pressão Enquanto eu tava fazendo frango Olha como ficou Aí eu vou deixar tampadinho, gente Se você não for utilizar na hora Você tampa ela Tá bom, bonitinho Pra não endurecer Porque ela endurece Cria uma casca, sabe? Na massa Igual qualquer tipo de massa Recheio, né, gente? Se não tampar Cria uma casca Aí é isso Coloca aqui, ó Vou tampar aqui do outro lado também Tá tudo certo E o frango, gente, ó Já cozinhou, tá vendo? Eu só tenho que desfiar ele agora Limpar primeiro Tirar essa pele Tirar os ossos que tem E poder desfiar eles Pra desfiar eles, né? Bom, é isso Vou tirar essa touca aqui, gente Olha como eu tô Olha isso, gente Toda suada Por causa que tava fazendo a massa Gente, cansa fazer essa massa Juro Mas fica perfeita, perfeita É porque pra deixar ela gostosa Perfeita Você tem que Sovar ela bem, sabe? Mexer bem Ficar mexendo ali no fogo E aí Pra ficar O salgado, né, gente? Ficar perfeito Tem mil e uma formas De fazer salgado, gente Tá? Tem salgado que faz só com recheio Tem salgado que faz com batata Tem salgado que faz com outro tipo de massa Mas esse é o jeito que eu encontro Que é mais fácil Uma escrita minha também é maravilhosa Eu me passo uma receita da massa dela Vou testar Pra ver como que é a saída Se é melhor pra mim Se é mais barato pra mim Se compensa mais Vou testar a massa dela Só que por enquanto Essa massa é a massa Que eu mais gosto de fazer E meus clientes estão amando Graças a Deus Só elogio, gente Sobre essa massa E é simples de fazer E econômica também Querendo ou não Não é uma massa cara De se fazer, gente Tá? É uma massa econômica E dá pra fazer Centenas de salgado, né? Porque com essa massa aqui Eu acho que eu vou fazer Uns 200 pra mais salgado Porque com uma receita só, gente Eu consigo fazer Cento e alguma coisa De salgados, tá? De 25 gramas Pequenos, tá bom? Não é salgados enormes Salgados pequenos Se for de festa Eu acho que dá pra fazer ainda mais Então acho que com essa massa Eu vou conseguir fazer Uns 200 e poucos salgados Por aí, né? Mas enfim, lindezas É isso Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui, tá bom? Mas no próximo vídeo Eu já vou vir com vocês Trazendo a montagem Dos salgados Vou gravar outro vlog Vou gravar outro vlog Vou gravar outro vlog Pra vocês assim Que eu terminar esse Tá bom, gente? Eu só vou editar isso daqui Pra subir agora pro canal, né? Porque já tá na hora E depois eu continuo aqui Fazendo minhas coisas Esse vídeo vai ter parte 2, tá bom? Enfim, lindezas É isso Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem seu like Comentem bastante Se ainda não é inscrito no canal Aproveita e já se inscreve Tá bom? Eu vou fazer parte da minha família Me segue no Instagram Tá passando aqui na telinha Vai estar aqui na descrição do vídeo Pra vocês Tá bom, lindezas? E é isso Beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau, meus amores